A ponta do presidente, a ponta do presidente, vão ser realmente construídas, porque temos estudos feitos e temos recursos financeiros mobilizados para começar com as obras. No último discurso de campanha, o líder do Empelá, João Lourenço, realçou perante milhares de apoiantes aquilo que considerou terem sido as conquistas da sua governação. Na maior praça eleitoral de Angola, Luanda, Lourenço focou-se na saúde, energia, investimentos e emprego. Usando um tom mais comedido neste dia 20 de agosto, não se coibiu, no entanto, de deixar críticas ao governo do seu antecessor e garantiu que vai continuar a luta contra a corrupção. Mas este mandato foi também um mandato em que rompemos com alguns tabus, começando pelo tabu da luta contra a corrupção. O executivo do Empelá durante este mandato quebrou também com o tabu da privatização dos ativos públicos, dos ativos do Estado, de que muito se falava, mas que não se fazia. Porque apareciam pessoas a dizer que íamos entregar tudo aos estrangeiros. Durante muitos anos, a política, não tanto de extração, mas sobretudo de comercialização dos nossos diamantes, não atraía os investidores. E não atraía porque não havia transparência. Alguém estava interessado em que não houvesse transparência para ficar sozinho com todos os diamantes da Angola. Nós sentimos que os investidores deste ramo começam a vir para a Angola. Alguns que já estiveram aqui no passado e que se foram embora por desacordo com as nossas políticas estão a regressar. E não são empresas pequenas, são grandes multinacionais conhecidas em todo o mundo. Não estão a regressar, já a regressar. E ficaram com grandes projetos aqui no país. Porque nós mudamos a política de comercialização dos nossos diamantes. Mas essa transparência é extensiva a todos os recursos minerais do nosso país. Não é só para os diamantes. E com isso conseguimos também, no que há o diamante de respeito, há bocado falamos de que estamos a conseguir transformar o petróleo bruto aqui, eternamente, em nosso benefício. Também no setor dos diamantes, investimos num podo de desenvolvimento dos diamantes na cidade de Salim. Já na reta final, para o dia 24, o dia em que cerca de 14 milhões de angolanos estão habilitados a votar, em Angola e na diáspora, o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, diz que o espírito é de vitória. Este é o 26º ano que a nossa comissão organiza. E como vê, esta bola humana está aqui. Foi igual em todas as províncias do país. Em função da demografia, cada um é lógico, mas o contrapacto não há argumentos. Alguns fins vão ter que crescer ainda durante muito tempo. O espírito é de pai quando o dia 24. O espírito é de vitória. Olhe para a cara desses jovens, olhe a volta. O espírito é de vitória. O MPLA é o maior e o melhor partido de Angola. Não ponham-se em calma, jamais. A nossa mensagem é, vota, vota hoje e vai para casa descansar no amor. A vitória está segurada. Agora, quem quer ficar lá para fazer confusão, já sabe que perdeu. Esse é o espírito. E como são arruaceiros, como sempre foram, vão perder mais uma vez. Porque esse povo não gosta de arruaceiros. Sobre a chegada dos restos mortais do antigo presidente José Eduardo Santos a Luanda, também neste sábado, dia 20, Rui Falcão garantiu que o MPLA cuida dos selos. O mesmo amor com quem reagimos quando soubemos do passamento físico é uma entidade de Estado que será tratada como uma entidade de Estado com maior respeito e o MPLA tudo fará para que os seus militantes honrem a memória daquele que foi nosso líder durante 38 anos. Eu acredito que seja depois das eleições, talvez por volta do dia 28. Mas naturalmente haverá um programa anterior a isso. Para matar o ministério, para matar o ministério, para o dia 18, para o dia... Já viu como chegou lá rápido. A Angola é assim. A menina foi a 10 de dezembro e nós tratamos o assunto até dia 1 de dezembro. A Voz da América em Luanda.